Testa-feira, queria estar começando um vlog aqui pra vocês, animada, arrumada, mas o que que tá acontecendo? Eu estou super enjoada, pra variar um pouco, e estou gripada, como vocês podem perceber pela minha voz. Gravidez é isso, né? A falta de controle do corpo sem igual. Enfim, mas hoje a gente combinou de ir numa cafeteria, tipo doceria nova, que abriu aqui perto de casa com a prima do Lucas. Então, daqui a pouco a gente tá indo pra lá, é bem pertinho mesmo, e aí o Lucas chegou agora do trabalho, hoje eu trabalhei em casa. Então, já tomei banho, né? Tô aqui conversando com vocês e tentando me arrumar um pouco, vou arrumar esse cabelo, e ele tá no banho. Talvez vocês estejam ouvindo ele, assistindo o vídeo, talvez vocês estejam ouvindo, mas é isso. Então, a gente vai fazer isso, se tiver mais coisa legal no final de semana eu vou mostrar pra vocês. Tô trazendo muito vlog, porque por enquanto é o que eu tô conseguindo, né? Produzir. Apesar de eu não tá gostando, assim, das minhas produções nos vlogs, que eu acho que dá pra melhorar muito. Tá me faltando um pouco de pique, mas enfim, todo vlog eu falo a mesma coisa, eu não vou ficar reclamando, vocês já entenderam o que tá acontecendo. E... e é o que é. A minha fase agora é essa. E é isso, amanhã tem aniversário da minha avó, hoje é aniversário dela, na verdade, só que aí amanhã vai tomar almoço. E vai ser isso, assim, de compromisso. Agora eu vou me arrumar aqui rapidinho. E vai ser isso. A gente acabou de chegar aqui, e ela é bem bonita, eu gostei. Eu vou dar uma olhadinha no cardápio e falo pra vocês que é bom. Como a gente não jantou, a gente pediu de salgado, fraçã, coxinha e esse mini pão de queijo com requeijão. Depois eu coloco os valores pra vocês aí certinho. Eu vou dar uma olhadinha no cardápio e esse mini pão de queijo com requeijo 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 com requeijo. Bom dia, sábado. Agora já são 9h40. Eu detesto a cor da tarde. Na verdade eu acordei umas 9h. Mas o meu sono desregulou um pouco no carnaval. A gente ficou em casa aí, vocês já viram no último vlog. E aí eu acabei indo dormir mais tarde e acordando mais tarde. Mas o meu horário ideal, que é o que eu tenho seguido, sei lá, desde quando eu fiquei grávida, porque eu não tô acordando 5h30 pra treinar, é das 10h30 às 6h30. É o horário perfeito. De sábado às vezes eu acordo umas 7h e pouco. Mas hoje eu dormi até as 9h e eu não gosto de dormir até as 9h. O dia fica tudo enrolado, eu fico muito tempo sem comer, porque eu dormi demais, e aí começo a ficar enjoada. Enfim, inclusive agora preciso comer logo, mas só pra introduzir aqui pra vocês. Ontem a gente foi lá na cafeteria, foi muito gostoso. E aí depois a gente foi num barzinho também perto de casa. Mas foi bem rápido assim, umas 10h30 já tava em casa. E eu não fui lá no lugar legal, que eu quero filmar pra vocês, mas eu quero ficar pra filmar com calma. Então eu vou ver se eu vou outro dia lá com o Lucas. E aí eu mostro melhor pra vocês. Tipo, ele é um brechó, é um lugar bem alternativo. Ele tem brechó, e aí tem um barzinho, uns comes e bebes. E tem um andar que tem uma galeria de arte, enfim, é bem legal. Qualquer dia eu vou lá de novo e aí eu filme com calma pra vocês. Então hoje, dia 17, sábado, o Lucas foi numa consulta de rotina. Acho que foi dermato e mais um outro. Porque aquela vez que eu filmei pra vocês o nosso sábado, que eu falei que ele tinha ido, ele perdeu a consulta, porque ele chegou atrasado. Então hoje ele remarcou e foi o dia que ele foi lá. E eu fiquei dormindo, dormi demais. E agora preciso me alimentar. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei na feira. Foram algumas coisas diferentes do que eu costumo comprar. Bom, limão. Ops. Polpa de maracujá. Eu acho que vale a pena, apesar de ter sido um pouco caro. 15 reais essa garrafinha aqui. Eu acho que tem uns 300ml, não sei. Não, acho que tem mais. Enfim. Mas mais prático. Comprei meia doze de banana. Por quê? Apesar de eu não ter gostado de comer banana pura, eu vou bater ela com mamão. Por quê? Eu não gosto de mamão. Não suporto o cheiro de mamão. Mas eu preciso. Não me interjei não. Você está pedindo uma mão, então eu comprei um. Eu vou bater com a banana. E saladinha também. A gente já tinha alface, então eu só comprei esse picadinho aqui. Que vem repolho, cenoura, coco de couve. Pra gente misturar. E eu vou fazer o suco verde também agora. Eu comprei o couve. E a água de coco pra bater, né? O suco verde. Bom, coloquei couve, meio limão e água de coco. Vamos direct ao vivo. Não sei se está bom não. Ah, não está ruim. Mas também não está gostoso. Eu já fiz uma vez com laranja, né? Com meia laranja em vez de meio limão. Fica mais saboroso, porque a laranja é mais doce, óbvio. Mas tá bom. Dá pra tomar. E vai pra cima, pra você crescer na vida. Só pra ver. E vai pra cá. E vai pra lá. E vai pra cá. Domingo, acabei de tomar meu banho Vocês viram aí que eu acordei, fiz meu café Fui treinar, na verdade não fiz nada de mais Fiz 40 minutos de esteira Hoje tinha bastante gente na academia do condomínio Então eu não gosto muito de treinar quando tem muita gente Mas eu precisava mesmo fazer uma caminhada Eu não ia me esforçar muito Porque eu acho que como vocês podem perceber pela minha voz Eu ainda estou gripada Então não queria fazer muito esforço Mas precisava fazer uma caminhada Saí um pouco daqui de dentro de casa E foi muito bom Aí cheguei, tomei um banho E agora a gente pediu comida O Lucas pediu, acho que comida mesmo Marmita E eu pedi japonês Eu já falei aqui pra vocês que a minha médica liberou pra comer Mas eu posso comer de um lugar Um lugar confiável E não com muita frequência Então eu comi no meu aniversário E hoje eu pedi, que é o mesmo restaurante Que é um restaurante aqui perto de casa Que a gente gosta bastante E eu vou comer Na verdade antes já de tomar banho Eu comi um prato de salada Tô focada em serem os verdes Na minha alimentação todos os dias Suco verde, salada Não tirar Porque meu intestino tá sofrendo muito Com essa mudança da gravidez Eu sempre tive um intestino super regulado E agora ele tá completamente maluco Então eu tô fazendo isso E o suco verde tá me ajudando bastante Agora minha comida tá vindo Acabou de chegar E a notificação que vai chegar em 3 minutos Então eu vou colocar um shorts Porque eu tô com shorts de pijama E vou descer lá pra pegar E a notificação que vai chegar 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 Muitas horas já se passaram, agora já são 8h21, eu tô dando uma olhada aqui no meu AdSense pra ver se eu consigo sacar já o meu segundo pagamento do YouTube Pra quem ficou com curiosidade, como funciona, você só pode sacar até acumular 100 dólares Então em outubro eu consegui já sacar o primeiro 107 Aqui eu já acumulei mais que 100, só que isso daqui ele atualiza numa determinada data do mês que ainda não atualizou Então aqui tá com 87 Eu só vou conseguir sacar quando aqui atualizar pra 100 E aí algum dia do mês que eu não tô lembrando quando que é, acho que é 21 talvez E aí vai pra minha conta da Remessa Online E lá na Remessa Online eu saco esse pagamento É bem simples, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando sobre isso Mas eu não sei se eu sou a melhor pessoa, se vocês jogarem aí, vocês vão ver que tem muito vídeo explicando como funciona Mas é bem simples Tô com esse cabelo todo bagunçado porque eu lavei o cabelo aquela hora, não sei o que Então ele tá essa maravilha Eu tô com essa voz porque minha gripe não melhorou Tarde eu fiquei mal, né? Coloquei tudo pra fora mais uma vez Mas eu acho que o que tá acontecendo é que eu tô com tosse E meu estômago deve tá bem sensível por conta da gravidez E aí as coisas não tão parando muito bem Enfim, a gente ficou assistindo A gente começou a assistir uma minissérie De um crime que tá no... Na Netflix Eu não lembro o nome, mas faltou um episódio São três episódios, a gente já viu dois Depois a gente ficou assistindo Casimiro E agora eu nunca fui lavar a louça E eu tô aqui dando uma organizada no conteúdo do YouTube Eu já subi um vídeo pra amanhã E agora eu só preciso colocar aqui as configurações Não filmei pra vocês contar disso Porque a gente não fez nada e porque eu fiquei mal de novo Vocês devem estar de saco cheio, né? Não tem um vídeo que depois eu contei que eu tô grata Que eu não reclamo de algum mal estar Mas tá bom, só faltam mais ou menos umas 16 semanas Terminando de editar o blog E é claro que eu percebi que eu não finalizei Esse meu cabelo esvoaçante É porque eu estou de frente pro ventilador Mas eu queria falar com vocês antes de fechar aqui Mais um desabafo, né? Bom, vocês sabem aí que eu fiquei ausente Nesses 3, 4 primeiros meses da minha gravidez E não postei vídeo no canal E agora que eu voltei a postar os vlogs As visualizações estão muito ruins, assim Tem vlog que não tá batendo 100 visualizações Isso tá me deixando bem chateada, pra falar a verdade Mas eu imaginei que isso poderia acontecer Porque eu tava andando num ritmo bom As visualizações estavam aumentando Óbvio que gradativamente Eu nunca tive super visualizações nos vlogs Os meus maiores vídeos, né? O maior alcance são os vídeos de viagem Mas agora eu não sei quando a gente vai viajar de novo Enfim, isso me chateia um pouco Então deixa aí se você tem alguma sugestão De conteúdo O que vocês querem ver aqui no canal Obviamente não vou deixar de fazer aquilo que eu gosto Mas é bom a gente entender o público Porque se antes tinha mais Por que que tinha mais? Será que o YouTube não tá entregando? O Lucas comentou comigo Que o... Que ele foi desinscrito do meu canal Sem ser desinscrito Assim que eu postei o primeiro vídeo, né? Assim que eu voltei a postar os vídeos agora Uma amiga minha falou que não chegou a notificação pra ela E ela tinha a notificação ativada Então assim Se você acompanha os meus vídeos Confere se você tá inscrito Se você tem notificação ativada Confere se ela tá ativada Porque isso me ajuda a voltar, né? Com o mesmo número de antes Com o mesmo ritmo de antes Mas era isso Só queria falar isso antes de finalizar aqui Espero que vocês tenham gostado desse último vlog Quem não é inscrito, se inscreve Um beijo Se inscreve no canal